Despacitos. Despacitos com cabelito bonito. Você gostou, né? Eu gostei. Olha que chique. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Ó, ó, ó. Um beijo pro pessoal da Barberia do Barão. Ficou bonito o cabelo. Nossa, quando você olha isso, você acha bonito? Ah, foi o Driel que fez? Foi o Driel. Um beijo, Driel. Olha que chique. Gostei, gostei. Parece aqueles modelos internacionais. Só falta o dinheiro. Faz cara de modelo internacional. Deixa eu fazer, calma. Faz tempo que eu não... Sério. Ó. É, que indefensa, né? Já parece. Poderosé. Gente, fica aqui com a gente no Falando Nisso. Comecinho de tarde de quarta-feira. A gente ama esse momento pertinho de você. Mas antes de começar nosso bate-papo com um entrevistado muito especial que simplesmente amamos também, bora lá refletir um pouquinho com você. Às vezes você gasta tanta energia com tanta coisa, né? Não perca seu tempo. Tem gente que entende o que quer e do jeito que bem quer. Então, pra que você vai gastar sua energia dando explicação? Porque tem gente que não merece explicação. Tem situação que não merece explicação. Segue a sua vida. Sempre Deus mostra quem tem razão. O silêncio é a melhor resposta. Ô, Zóio Verde, modelo bonitão. O que que tem no programa hoje? Sol, casos de sarampo batem recorde na Europa e o Waze lança serviço de carona compartilhada. Quer participar com a gente? Esses são os contatos pra você tirar suas dúvidas. E aproveite as redes sociais, então, pra concorrer prêmios nessa semana. Tem um kit Tracta masculino, cuida da barba e dos cabelos muito bem. Curtiu, compartilhou a fotinho, você participa. Já também no arroba Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram. Tem um kit Ortovip pra você cuidar bem da saúde da sua boca. Você vai marcar dois amigos e já vai estar concorrendo sexta-feira. Então, tem o resultado. Bora conversar bastante, aprender muito, dialogar, porque hoje é dia de papo cabeça. Todo mês a gente fala sobre esse assunto. Aliás, todo mês mesmo aqui no Falando Nisso. O sonho de ser mamãe ou o sonho de ser papai? Que muita gente não consegue realizar, às vezes por falta de informação. Será que é tão difícil assim mesmo? Por que será que alguns casais levam tantos anos pra conseguir e muitas vezes até não conseguem? Quais os métodos alternativos? Quais as opções? Tem idade ou não tem idade? A tal da endometriose pode atrapalhar a menopausa. Ele é especialista em reprodução humana. Um dos maiores nomes nacionais. E está aqui com a gente, Dr. Fernando Macedo. Chega junto, doutor! Saudade! Pegou todos os caminhões hoje na sua frente, né? Muito obrigado. Isso é lei da atração, parece. Um beijo pra você. Obrigado. Quando a gente quer fazer xixi, tá no carro? Todos os caminhões, aí fura pneu de caminhão, é uma bagunça. É, quando às vezes você está com pressa, é o semáforo que fica fechado, o caminhão, o cachorrinho que atravessa na sua frente. É prova do senhor pra gente. É prova do senhor. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Porque a gente estava conversando antes de entrar no ar. Hoje é um dos grandes temas nacionais, né? A reprodução humana. Foi o mês passado que completamos 40 anos, doutor? Foi. Agora em julho nasceu, a Louise Brau é a primeira bebê de proveto no mundo, né? Então, ela fez 40 anos agora em julho e desde, né, a gente tem até uma foto como que era feita, como que ela foi gerada numa incubadora, que era uma incubadora de vidro. E hoje, né, com toda a tecnologia, a gente hoje consegue ver a fertilização até em casa. Através de um aplicativo no celular, nós acompanhamos os embriões até da nossa casa. E antigamente era uma tecnologia que eles tiveram muito sucesso. Se a gente comparar com a data de hoje, que a gente tem muito maior facilidade, eles naquela época já fizeram a Louise Brau, o primeiro bebê de proveto no mundo, né? Do celular se acompanha o embrião. A evolução do embrião. Brincadeira. É justamente isso. Daqui a pouquinho a gente vai responder, doutor, porque tem algumas dúvidas. Como é que é feita a gestação? Como é que se guarda? Quer dizer, existe alguma coisa que parece o útero da mulher pra poder fazer esse embrião? Daqui a pouquinho a gente responde, Luquinha. Vou dar um abraço pro José, que tá aqui conversando no WhatsApp. Três queridas que eu conheci ontem. Quatro, na verdade, só, que mandaram um beijo pra você também da Zona Norte. A Sheila e a Tati, a linda da Heleninha e também a Tami. Obrigado pelo carinho de vocês. Que família linda, né? Agora a gente tem uma pergunta, doutor, que a gente responde da Luciana dos Santos. Vamos lá. Boa tarde, Fernando Macedo. Tudo bem? Aqui é a Ana Lúcia. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. A minha irmã gêmea, ela conseguiu ficar grávida e eu não consigo ficar grávida. O problema é comigo porque todos da minha família têm filhos. Somente eu que não tenho. E o meu outro irmão que não é casado. E aí eu gostaria de saber se o problema sou eu ou se é o meu útero. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a você, minha linda. É uma orientação porque o doutor precisa de uma anamnese, de um exame completo, né doutor? É, assim, é necessário, Ana Lúcia, que se detalhe mais o seu caso, né? O fato da sua irmã engravidar já é um grande passo, é uma história positiva na sua família. Mas teríamos que estudar o seu caso, porque apesar de vocês serem gêmeas, mas cada uma tem a sua identidade, cada uma tem as suas características. Além disso, tem que estudar o fator masculino, né? Que às vezes é o fator masculino que tá levando essa história, essa alteração na fertilidade e que talvez seja ele. Então tem que investigar o casal. Recomendo que você passe em alguma clínica, algum especialista de reprodução humana e ir pra investigar seu caso. Mas você já tem uma história positiva que a sua irmã já engravidou, entendeu? Entendi. E como é que será que é feita a gestação desse embrião, né, antes de vir pra barriga da mamãe? E a Rosângela de Caraguatatuba, um beijo pra você, minha linda. Ela disse que fez a cirurgia de endometriose e hoje ela tá na menopausa. Quer saber se de repente ela pode também engravidar, Luquinha. Perfeito. Tem pergunta aqui sobre ovário policístico também. A gente tá segurando um pouquinho e já volto a conversar sobre o assunto. Mas agora a Solange Moraes, junto com a querida Daniela Lopes, trazem as notícias da redação. Gabi, rapidamente, antes da notícia da redação, eu não posso deixar de dar o nosso carinho pro Bolota, que tá tão lindo com a camisa do Falando. Verdade, tá parecendo um babalu. Bolota, você tá uma delicinha, Fernandão. Olha que lindo. Pega toda a barriga dele, por favor. Mas ele emagreceu, ó. Porque a camisa é de 10 anos, a gente já tá com 12 e ainda tá cabendo. Bonitinho, né? Obrigada, viu, Fernandão. O Fernandão é um fofo na nossa vida. Bom, bora lá, né? Para as notícias da redação. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários a pagar mais de 5 milhões de reais em multa. 5 milhões de reais. E a gente vai saber os detalhes, o porquê. Porque a nossa linda repórter, tá linda hoje, a Daniela Lopes, que tá lá na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha só, as multas aplicadas no caso somam mais de 183 milhões de reais. O processo investigou irregularidades em negócios com contratos futuros realizados pela Prece Previdência Complementar, que é o fundo de pensão dos trabalhadores da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. A gente acompanha os detalhes na reportagem de Lana Canepa. A decisão da CVM, responsável pela fiscalização do mercado acionário brasileiro, foi unânime. A multa faz parte do processo que investigou irregularidades em contratos do fundo de pensão dos funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI. Além de Cunha, 17 acusados foram punidos por participarem do esquema. Entre eles, o doleiro e delator da Lava Jato, Lúcio Funaro, condenado a pagar quase 4 milhões de reais. Segundo a acusação, Cunha se favoreceu de sua proximidade com Lúcio Funaro, um dos integrantes do esquema, e de sua influência como parlamentar para lucrar com negócios no mercado futuro. Todas as multas aplicadas no processo somam mais de 180 milhões de reais. Vai devolver aquilo que não é dele, né? Simples assim. O Dani, a segunda turma, tinha que ter uma novela com a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu manter em liberdade o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e também o ex-tesoureiro do PP, o João Cláudio Genu. Dani, é uma decisão final? Olha Solange, a segunda turma do STF decidiu manter Dirceu e Genu soltos até que os recursos deles sejam julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Os ministros seguiram o entendimento da plausibilidade jurídica do recurso, ou seja, por considerarem que as argumentações das defesas podem levar à revisão da condenação. Dirceu e Genu foram presos após terem sido condenados pela segunda instância da Justiça, mas depois foram soltos. José Dirceu começou a cumprir a pena em maio por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato, mas foi solto um mês depois também por ordem do STF. Votaram a favor da manutenção dos dois em liberdade os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Fachin votaram contra. Surpresa nenhuma, né? Os três que votaram a favor. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com uma notícia aí que parece que encontraram um corpo agora no Jardim Aquários aqui em São José dos Campos. Já já a gente vem com a atualização dessas informações, Luquinha. Perfeito. Conversar com a Dene agora então sobre as nossas estradas que cortam aqui a região. Tem imagens da Tamoios, Dani. Perceba que está tudo muito tranquilo por lá. É assim toda extensão? Sim, Lucas. Sem problema grave para o motorista, acidente ou congestionamento. No entanto, o tempo está um pouquinho nublado, então antes que o tempo feche um pouquinho, mais o motorista já deve redobrar a atenção. E lembrando também das obras na Rodovia dos Tamoios, no trecho de Planalto a partir do quilômetro 60 e no trecho de Serra tem Operação Pareciga. Na Rodovia Presidente Dutra, quem trafega aqui pelo trecho do Vale do Paraíba também não encontra nenhum problema, Lucas. Obrigado, Dani. Está linda com o presente que eu dei para ela, Solange. Está linda. Ah, foi você que deu esse presente? Foi, né, Dani? Na verdade eu dei um negocinho, ela falou aí, trocou porque não deu certo. Ai, que mentira. Está linda, né? Está linda, viu, Dani? Boa tarde para você, meu amor. Estou com imagens aqui também da Balsa, em São Sebastião, bem vazio. Apenas 30 minutos de espera para o motorista, o mesmo tempo para quem está em Ilha Bela. Bora falar sobre essa quarta-feira, com baixas temperaturas, sim, a gente confere então. Mas olha, difícil chover, pequena possibilidade de chuva mesmo, tá, Solange? A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 21 graus, pequena possibilidade de chuva, como eu falei. O mesmo também aqui no Vale, em São José dos Campos, máxima de 26, o mesmo também em Cruzeiro. E máxima de 27 graus em São Luís do Paraitinga. No litoral, tempo também estável, com pequena possibilidade de chuva, máxima de 24, Ilha Bela e Ubatuba. E em Itaubate, máxima de 26. A gente percebe aquela diferença de temperatura, Solange. Olha que interessante, sobe bastante até sábado, máxima de 30, 29 graus. Mas domingo a temperatura cai bastante, máxima de 21 graus. E aí tem algumas cidades com previsão de chuva, sim. E casos de sarampo preocupam países da Europa, não só aqui no Brasil. A gente traz mais informações para você no próximo bloco, é bem rapidinho, a gente já está de volta.